Nós não tem tempo a perder, mas nós para pra aprender Pra fazer bonito e fica da hora e vim mostrar pra você Então sente os pancadão, novinha desce no chão E os maroqueiros que estão presentes, pro alto levante a mão Vem com MC Neguim, sem neurose e sem caô Moleque bolato que rima na hora, remitido interior Roy nós não quer grandeza, Roy nós só quer nosso espaço Pra mostrar pra esse Brasil, que derriou MC é ousado Nós chega MC e pin, vamos legalizar O 99 sem neurose, aí titã é nóis que tá Olha só como o bonde chegou, com vários MC Geneticamente, momento pensante, meu pai ser MC Salve MC, Bruni, nós sempre vai ser o poder Mas se eles quiser confronto, ó Mas se eles quiser confronto, chama a Xuxa pra fortalecer Mas se eles quiser confronto Vem MC Xuxa com seu FC E é desse jeitinho que nós vai chegar Salve aí a capital, mas interior em primeiro lugar Se você não tá entendendo, se liga, preste atenção É o melhor que tá tendo no interior Caralho, moleque É a CN Produção É a CN Produção Nós não tem tempo a perder Mas nós para pra aprender Pra fazer bonito e fica da hora e vim mostrar pra você Então sente os pancadão, novinha desce no chão E os maloqueiros que estão presentes, pro alto levante a mão Vem com MC neguinho Sem neurose, sem caô Moleque bolato, que rima na hora MC do interior Oi, nós não quer grandeza Oi, nós só quer nosso espaço Pra mostrar pra esse Brasil Que interior MC é ousado Oi, chega MC e pin Vamos legalizar O 99 sem neurose Aí, titã, nós que tá Olha só como o bonde chegou Com vários MC E aí, a capital Mas interior em primeiro lugar Se você não tá entendendo Se liga, preste atenção É o melhor que tá tendo no interior Caralho, moleque É a CN Produção É a CN Produção Raça, raça, sessi, zica, funk, ponto net Que respiranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque E aí, foi E aí E aí E aí E aí